Graças a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, amiga e amigo ouvinte, que ele resplandeça a sua glória através de você. E é por isso, por essa razão, com essa finalidade, é que ele transforma o pecador num sacerdote santo, numa pessoa santa, sagrada, para que ele possa ser servido por pessoas verdadeiramente santas. Então, você que me ouve neste momento e diz que também é uma sacerdote do eterno Deus, você que crê ser um sacerdote do eterno Deus, saiba que o sacerdote, por sua característica, não apenas a característica de ter autoridade para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para fazer os milagres, para manifestar os dons do Espírito Santo. Não, o sacerdote é caracterizado por Deus, aos olhos de Deus, como uma pessoa santa, pura, verdadeira, cujo caráter é o caráter do Todo-Poderoso. Veja bem, às vezes a pessoa manifesta autoridade, manifesta poder, manifesta fé. Aos olhos dos homens, essa pessoa pode até ser um sacerdote, um sacerdote até consagrado, ungido. Porém, aos olhos de Deus, a exigência para a pessoa ser sacerdote, primeiro ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Um sacerdote de Deus não pode ter outro Espírito que não o Espírito Santo. Quando, aos olhos de Deus, a pessoa que é sacerdote, que verdadeiramente o serve como sacerdote, essa pessoa vive uma vida santa, pura, imaculada, justa, correta, longe do pecado e dos pecadores. E sempre oferecendo-se a si mesma como sacrifício santo, verdadeiro, puro e agradável a Deus. Aí vem aquela pergunta, mas o bispo me diz uma coisa, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu sou ou não sou sacerdote do Altíssimo? Se você foi batizada com o Espírito Santo, verdadeiramente, se você foi ungida com o Espírito de Deus, então você é uma sacerdote, você é um sacerdote. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo, do sumo sacerdote. Agora, não se deixe enganar, não se deixe iludir, porque muitas pessoas dizem ter sido batizadas com o Espírito Santo e até falam em línguas, quer dizer, manifestam dons, dons, e na realidade não são servas do sumo sacerdote, ou melhor, não são verdadeiramente sacerdotes, porque o Espírito que sobre ela paira é o Espírito do engano. Por quê? Como é que o senhor pode dizer isso, bispo? Como é que o senhor pode dizer que eu não tenho o Espírito Santo? Basta ver os frutos da sua vida, basta avaliar, analisar qual é a sua conduta, o seu comportamento. Se você vive uma vida contrária à vida imaculada, à vida separada do pecado e dos pecadores, Então, você está vivendo uma vida consagrada a Deus. Mas, se você é aquela pessoa que vive no pecado, ou que um dia você está bem, não peca, mas no outro dia você peca, quer dizer, um dia com pecado e outro dia sem pecado, não dá. Não dá para você dizer-se ou considerar-se sacerdote do Deus Altíssimo, não dá. Definitivamente não dá. Porque quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, ela é selada com o Espírito do sumo sacerdote. Então, porque ela é sacerdote do sumo sacerdote, que é Jesus, então, a vida dela é um sacrifício diário, constante, no altar do Altíssimo. Ela não vive para si, ela vive para servir ao Senhor. E servir ao Senhor é levar outras pessoas aquilo que ela tem. O que ela tem? Ela tem santidade? Então, ela leva essa santidade. Ela carrega consigo o perfume do Senhor Jesus, o caráter do Senhor Jesus, se ela é uma pessoa de palavra, se ela é uma pessoa correta, se ela é uma pessoa justa, se ela é uma pessoa inocente, pura, se ela não tem nenhuma mácula, se a consciência dela está limpa, pura, ela não tem a consciência ali, acusando, dia e noite. Não, ela vive uma vida pura, porque ela tem o Espírito do sumo sacerdote, que é o Espírito Santo. Então, para Deus, essa pessoa é sacerdote. E diz o texto, olha só que bacana, presta atenção, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta atenção a esse texto glorioso, lá do Salmo 110, e versículo 4, que diz assim, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando com respeito a Jesus. Aqui está profetizando do Jesus, o Filho de Deus que viria depois nascer da Virgem Maria. Então, ele está dizendo, o Pai está falando para o Filho, tu és um sacerdote eterno. quer dizer, Jesus é o sacerdote eterno, lá em Salmo 110, versículo 4. E aí, quem está em Jesus, quem vive uma vida pautada no caráter do Senhor Jesus, também é um sacerdote eterno. Jesus tornou-se, ele tornou-se o sumo sacerdote, quer dizer, o primeiro, o mais importante sacerdote, o líder dos sacerdotes. Então, quem está em Jesus também é um sacerdote. O que significa isso, bispo? Ser um sacerdote. Ser um sacerdote significa ter a autoridade do Deus Altíssimo aqui na Terra. Ser um representante do Altíssimo aqui na Terra. Então, com essa representação, com essa autoridade, essa função de embaixador do Senhor Jesus aqui na Terra, o sacerdote tem uma autoridade, a autoridade do Todo-Poderoso. Então, quando essa autoridade fala em nome do Senhor Jesus, se cumpre. É por isso que Jesus falou que tudo quanto pediu, diz ao Pai, em meu nome, quer dizer, na autoridade minha, isso será feito, quer dizer, isso diz respeito apenas àqueles que são sacerdotes. Eles têm, carregam consigo essa autoridade. Então, é importante que você entenda isso, minha amiga e meu amigo ouvinte. O sacerdote tem que ser santo como Jesus é santo, porque senão ele não pode ser sacerdote. Ele só pode ser sacerdote se ele for santo. Santo quer dizer separado para Deus. Santo quer dizer pessoa que foi separada para Deus. Então, ela só pode ser santificada ou sacerdote do Altíssimo se ela condiz com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ela faz, ela obedece a palavra de Deus. Ela segue a palavra de Deus. Ela não vive na corrupção. Ela não vive no pecado. Ela não vive na mentira. Ela não vive no adultério. Ela não vive na pornografia. Ela evita, ela foge daquilo que não presta. Por quê? Porque ela é santa. Ela não se dá bem. Uma pessoa que é pura, uma pessoa que está vivendo uma vida limpa, ela não vai querer se envolver com a sujeira de um, por exemplo, a sujeira de um corral, a sujeira de um chiqueiro, a sujeira de um mundo perverso, corrupto que nós vivemos. Ela passa a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, ainda que ela tenha que ser isolada de tudo e de todos, ainda que ela fique de casa para o seu trabalho, do trabalho para a sua casa, e ainda que ela vive uma vida enclausurada dentro de um comportamento ético, santo, puro, inocente, ela vai viver porque ela já morreu para esse mundo e ela vive somente para servir ao Senhor Jesus. Então, ela é sagrada, ela é consagrada, ela é sacerdote, ela tem a autoridade de Deus, ela carrega consigo a marca do Todo-Poderoso. Ela carrega consigo aquela marca, santidade ao Senhor, porque o Espírito do Santo dos Santos está nela. é isso que caracteriza o sacerdote. Agora, quem não é sacerdote, é óbvio que não serve a Deus, que não é de Deus, não é de Deus, não é de Deus. Lembra que Paulo falou quem não tem o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não pertence a ele? Pois é, quem não tem o Espírito do Senhor Jesus não é sacerdote, não é sacerdote. logicamente não é, não pertence ao Senhor. Aí você pergunta, bispo, eu estou entendendo que para que eu seja sacerdote, para que eu seja um representante, uma representante, uma embaixatriz, um embaixador do Senhor Jesus aqui na Terra, um sacerdote dele, eu tenho que ter o Espírito dele. É isso mesmo. por isso, por isso, nós trabalhamos para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Inclusive, nesta quarta-feira, aqui no templo, às dez da manhã, três da tarde, oito da noite, nós teremos reunião voltada, voltadas para isso. Reuniões voltadas para isso. Para as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Inclusive, o bispo Clodomir Santos vai estar às oito da noite e também às dez horas da manhã para levar as pessoas, levar as pessoas, o Espírito que ele recebeu do Todo-Poderoso, o Espírito que ele recebeu do sumo sacerdote. Então, nesta quarta-feira, você é o nosso convidado aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universais do reino de Deus. Onde quer que haja um pastor, ainda que seja um auxiliar, ou bispo, não importa. O instrumento que vai estar orando por você, por menor que seja, por mais insignificante que seja, a igreja pode ser menorzinha, mais simples possível, não importa. O Espírito do sumo sacerdote estará usando o seu servo ali na Igreja Universal do reino de Deus para selar você com o Espírito Santo e fazer de você um representante do sumo sacerdote, ou seja, um sacerdote do Deus Altíssimo aqui na Terra. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida Meu nome é Nilson, tenho 50 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu tive muitos problemas na minha vida conjugal. Nós passávamos, às vezes, uma semana sem conversar, vários dias, conversava só o necessário e ninguém sabia na realidade a razão daquilo. Eu tinha muitas frustrações na minha vida profissional. Onde eu trabalhava, todo mundo gostava de mim, eu virava encarregado, eu virava chefe, mas quando eu ia desenvolver alguma coisa para mim própria, não dava certo, não ia. Eu vivia essa situação e me afogava na bebida, era desse jeito. e eu tentei uma vez o suicídio, joguei o carro em cima do poste com todo mundo dentro, a minha esposa pulou no volante, tirou o carro de cima do poste, entendeu? Eu queria acabar com tudo. E eu, na força do braço, eu não conseguia sair dessa situação, eu não conseguia sair disso, ficava me perturbando, me perturbava, perturbava meu sono, me perturbava. Então, eu ficava no bar, de vez de eu ir para casa, eu ia para o bar. eu chegava em casa, ela já tinha que dormir, o meu prato estava lá no fogão, também não comia, dormia do jeito que estava, não tomava banho. Nós dois tínhamos visto cigarro, fumava muito, e numa madrugada nós assistimos na televisão, nós despertou em nós algo que um homem estava falando na televisão, que existe algo que pode mudar a sua vida, isso e tal, e eu me vi naquela situação. Foi onde nós pegamos, sem se falar, já há dias. Vamos nesse lugar? Vamos. Aí procurando saber onde era o endereço. Na primeira noite que nós chegamos, nós já conseguimos dormir, porque a gente já não dormia, nós sentamos um de frente para o outro e conversamos igual gente civilizada, porque a gente só sabia gritar e falar palavrão um com o outro, conversamos, vamos seguir essa direção? Vamos. Não foi da noite para o dia, mas eu já consegui enxergar um horizonte na minha vida, não tinha saída, já consegui enxergar, e corrente de libertação, e luta, e chegou um momento, as coisas foram mudando, foram acontecendo, dentro de cada um de nós, dentro de mim foi acontecendo, e chegou um momento que eu queria ficar, morar dentro da igreja, de tão bem que eu me sentia na igreja, e foi onde o homem de fé falou, sabe por que se sente bem aqui? Porque aqui tem a presença de Deus, mas essa presença de Deus tem que estar dentro de você, para você não se sentir bem só dentro da igreja, aonde você estiver, no lugar que você estiver, e começou a explicar para mim, da importância do Espírito Santo, aí foi explicando, eu fui entendendo, tendo aquela curiosidade, querendo saber, e fui lendo, e fui orando, e fui jejuando, e fui buscando, até que eu tive essa experiência com Deus, eu andava tão em sintonia com as coisas de Deus, que eu tive essa experiência com Deus dirigindo o meu carro, a gente passa luta, muitas lutas, mas eu venço todas as lutas, todas, o Espírito Santo é o oxigênio da minha vida, isso se estendeu dentro da minha casa, eu tenho três filhos dentro da minha casa, os três são batizados com o Espírito Santo, os três têm essa vontade, esse desejo, esse querer, esse compromisso com o Espírito Santo, então, a minha vida é completa em todos os sentidos, que depois se estendeu, é no meu casamento, a gente estava separado, eu tinha uns nove anos de casado, hoje eu vou para 30 anos de casado com a mesma mulher, então, Deus me mudou, mudou ela, mudou a nossa família, mudou tudo, fantástico, o Espírito Santo, para mim, eu resumo nisso, é o oxigênio da minha vida, Pois é, está vendo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela mesma foge do pecado, por exemplo, você diz que tem o Espírito Santo, mas você não foge do pecado, pelo contrário, você vai para junto dele, você vive na corrupção, na mentira, você vive com mentirinhas, mentiras, você vive com problema de pornografia na internet, você é atraído pelas coisas coisas que não prestam, você acaba se envolvendo com pessoas, você gosta de companhias erradas, então, você não tem o Espírito de Deus, se você é atraído pelas companhias erradas, é porque você vive uma vida igual, o Espírito que eles têm, é o que está com você, agora, se você é aquela pessoa batizada com o Espírito Santo, então, você é uma pessoa tranquila, pacífica, você é tolerante, você é tolerante com as pessoas que sofrem, porque você é justa, você não é tolerante com o pecado, não, você é tolerante com as pessoas que sofrem, com os pecadores, por exemplo, há pessoas que levantam a bandeira contra o homossexual, a lésbica, então, a gente não concorda com o homossexualismo, a gente sabe que é pecado, mas, a gente ama o homossexual, tanto quanto ama a pessoa heterossexual, Deus ama todos, ele ama todos, e ele quer salvar todos, independentemente, se é mocinho ou se é bandido, se é criminoso ou se não é criminoso, por que ele ama assim? Porque ele é misericordioso, ele tolera o pecador, mas não tolera o pecado, então, nós não devemos levantar bandeira nenhuma contra ninguém, quem quer que seja, se é homossexual, se é lésbica, se é mocinho, se é boa pessoa, se não é boa pessoa, a gente não levanta bandeira contra ninguém, nós amamos as almas, qualquer pessoa é alma, qualquer pessoa é alma, e Deus ama as almas, independentemente se são homens ou mulheres, se são jovens, são velhos, não importa, não importa, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem o Espírito da paz, ela tem o Espírito da tolerância, ela tem o Espírito do sumo sacerdote, ela é santa, e ela intercede pelas pessoas que estão vivendo no pecado, ela intercede, ela clama, então esse é o trabalho dos sacerdotes aqui na terra, viver uma vida separada, uma vida limpa, para lutar em favor das pessoas que estão sujas, é isso mesmo, ah, bispo, quer dizer que eu vou ter que ficar, então eu não quero ser sacerdote, não, poxa, pela lá, eu quero ser sacerdote para viver uma vida de renúncia, para lutar pelos que estão vivendo no pecado, é isso aí, minha amiga, meu amigo ouvinte, é isso mesmo, se você não quiser, paciência, o problema é seu, segue a sua vida, continue no pecado, continua sendo sacerdote do mal, do diabo, e pronto, mas quem quer servir ao sumo sacerdote, obviamente tem que ter o espírito do sumo sacerdote, tem que ter o espírito de Deus, e quem tem o espírito de Deus, vive a vida como esse senhor que acabou de falar, que a vida dele é outra hoje, olha, você quer mudar de vida, meu caro, minha amiga, quer mudar, você quer começar uma vida nova, quer? Então, investe, a sua vida no altar, coloque a sua vida no altar, mas como, eu vou na igreja, vou subir no altar, e vou ficar lá no altar da igreja, de forma espiritual, você vai começar a envolver-se com as coisas de Deus, a envolver-se com o sagrado, quando você se envolve com o sagrado, você deixa de se envolver com o que não presta, então a sua vida começa a mudar, porque o espírito do altar, que é o espírito santo, começa a envolver a sua vida, e dar a direção que você precisa para mudar de vida, receba o espírito santo, e nunca mais você será a mesma criatura, essa é a realidade, receba o espírito de Deus, e a sua vida será completamente nova, e estaremos de volta neste horário, nesta emissora amanhã, para que falemos mais a respeito desse assunto, tão precioso, tão grandioso, tão profundo, mas tão eficaz, na vida dos que praticam, que Deus abençoe a todos, abundantemente, no nome do Senhor Jesus.